Música Direto do Santuário de São Judas Tadeu em São Paulo A Santa Missa Oferecimento Ultrafarma.com Medicamento mais barato para todo o Brasil Patrocinadora oficial da Seleção Brasileira de Futebol Oferecimento Sidney Oliveira A maior linha de vitaminas e minerais Agora nas melhores farmácias de todo o Brasil Mianças, olha quando eu preciso Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Com o patrocínio de Sidney Oliveira e Ultrafarma Estamos transmitindo a Santa Missa Diretamente do Santuário São Judas Tadeu em São Paulo Através da rede Bandeirantes de Televisão Saudação aos telespectadores e rádio ouvintes da Rádio Capital Que nos acompanham especialmente as pessoas enfermas e idosas Impossibilitadas de participar da Santa Missa em suas comunidades E a todos aqui presentes Neste domingo celebramos o terceiro domingo do tempo comum Preside esta Santa Missa Padre José Ronaldo Concelebra Padre Paulo, Padre Adelício e Padre Oscar Vamos receber a procissão de entrada com o canto de abertura Do novo ao Senhor que é Deus Canta agora a terra inteira No seu santo templo brilham Majestade e beleza Venham todos com alegria A aclamar nosso Senhor Caminhando ao seu encontro Proclamando o seu louvor Ele é o rei dos reis E dos deuses o maior Canto novo ao Senhor Canto novo ao Senhor que é Deus Canta agora a terra inteira No seu santo templo brilham Majestade e beleza Tudo dele abismos Abismos, montes, mar e terra Ele formou De joelhos adoremos Este Deus que nos criou Pois nós somos seu rebanho E ele é nosso pastor Canto novo ao Senhor que é Deus Canto agora a terra inteira Canto agora a terra inteira Canto agora a terra inteira Majestade e beleza Canto novo ao Senhor que é Deus Canto agora a terra inteira No seu santo templo brilham Majestade e beleza Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo amém Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Querido irmão, querido irmã Presentes aqui no santuário Sejam todos bem-vindos A você que está aí em casa Acompanhando pela Band E também a você que nos acompanha Pelas ondas da Rádio Capital Que bom que como irmãos Nos reunimos nesse terceiro domingo Do tempo comum Comum cheio da graça de Deus Um tempo para vivermos de fato O chamado que Jesus nos faz Para caminhar Para seguir confiante E exercitando a nossa fé Cumprimente quem está do teu lado Quem veio celebrar contigo Você que está em casa Sinta-se bem acolhido Os nossos padres convidados Padre Adelício Padre Paulo Também o padre Oscar Que já é de casa A nossa equipe de celebração Que bom que nós nos encontramos E nos unimos No amor de Deus Dizemos sim E rezamos Que o amor de Deus É o que nos une E queremos viver de fato Na partilha da vivência cristã Na partilha da palavra Na partilha desse mistério celebrado Viver a graça de Deus Querido irmão que está em casa Que Deus alcance também A sua família E as suas intenções E a todos nós Experimentemos a misericórdia de Deus Para bem celebrar Acolhamos a misericórdia de Deus Que alcança o nosso coração Na nossa condição de pecadores Na nossa condição muitas vezes De miseráveis Indignos do amor de Deus E assim mesmo Ele alcança a nossa vida O nosso coração Peçamos o perdão Senhor que vieste salvar Os corações arrependidos Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Cristo que vieste Chamar os pecadores Tende piedade de nós Tende piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor Senhor que intercedeis Por nós Junto do Pai Tende piedade de nós Senhor 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 Tende piedade de nós Deus Deus Todo-Poderoso Tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém 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 Na experiência com amor misericordioso Nós a louvamos e agradecemos Porque aqui estamos E partilhamos desse mistério Com a nossa vida Com o nosso louvor Glorifiquemos a Deus Cantando Amém. Nos bendicemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças, por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Filho de Gênesis, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, vem de piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Só vós, pois o Santo, só vós do Senhor, só vós do Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Que ela entre em sua alma e penetre os sentimentos. Busca a noite e dia a luz do amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Guarda a palavra, guarda no coração. Que ela entre em sua alma e penetre os sentimentos. Busca a noite e dia a luz do amor de Deus. Se guardares a palavra, ela te guardará. Se guardares a palavra, ela te guardará. Se guardares a luz do amor de Deus. Leitura da profecia de Jonas A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Jonas, levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive. E anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas, põe-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários três dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo dizendo, Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus. Aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazê-lhes. E não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Moral de Renda do Senhor. Senhor Center de Renda dos Mães. Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas De me livrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos Vossa verdade me oriente e me conduza Primeira carta de São Paulo aos Coríntios Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado Então, que doravante os que têm mulher Vivam como se não tivessem mulher E os que choram como se não chorassem E os que estão alegres como se não estivessem alegres E os que fazem compras como se não possuíssem Sem coisa alguma E os que usam deste mundo como se não estivessem gozando Pois a figura deste mundo passa Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O reino dos céus está perto Convertei-vos, irmãos, é preciso Crê de todos no Evangelho Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho E passando a beira do mar da Galiléia Jesus viu Simão e André, seu irmão Que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores Jesus lhes disse Segue-me e eu farei de vós pescadores de homens E eles deixando imediatamente as redes Seguiram a Jesus Caminhando mais um pouco Viu também Tiago e João Filhos de Zé Bedeu Estavam na barca consertando as redes E logo os chamou Eles deixaram seu pai Zé Bedeu na barca com os empregados E partiram seguindo Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Aleluia, 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 aleluia Queridos irmãos presentes aqui no santuário A você que nos acompanha pela Band, pela TV A você que nos acompanha pela Rádio Capital Todos nós aqui presentes Somos chamados a seguir Jesus E a você que está em casa também A você que nos acompanha pelo rádio Nós devemos nos despertar Para o chamado que Deus nos faz Deixar que Jesus nos conduza E seguir o bom caminho Ou seguir a Ele que é caminho Nós somos chamados a fazer isso Obviamente Nós até nos perguntamos Ou até dizemos Não, nós seguimos Jesus Nós estamos caminhando Nós estamos indo Nós confiamos nele Mas o que de fato Nós precisamos viver Para seguir Jesus O contexto da palavra de hoje A densidade do Evangelho Deve nos inquietar Para nos perguntar Será que eu sigo Jesus de fato? Será que eu coloco a minha vida nele? Como esses homens fizeram Deixando as suas coisas O seu trabalho cotidiano E colocando a sua vida em Cristo Você de casa também tem que se perguntar Será que você está tendo Essa coragem De ouvir O chamado que Ele te faz Que é preciso isso Ouvir bem Acolher no coração E seguir Qual é o seguimento? Qual é essa nossa opção? Porque daqui a pouco Nós dizemos que seguimos Que confiamos Mas não damos nenhum passo Sabia que isso acontece? Não, eu confio em Jesus Eu vou Vamos lá Mas não dá nenhum passo E quais são os passos Que nós devemos dar Para de fato Seguimos a Jesus São vários Convertei-vos O reino de Deus O reino de Deus está próximo Está aí Está entre nós Na perspectiva da vivência Do reino de Deus Existem vários passos Que nós devemos dar Concretos Que confirmam Esse nosso seguimento Passos na caridade Passos na reconciliação Pessoal E comunitária Porque nós somos Chamados a pedir o perdão E ao mesmo tempo Oferecer o mesmo perdão Passos na palavra de Deus O aprofundamento Do evangelho Que nos é anunciado São passos Que dizem bem Se estamos seguindo Ou não Não tem como caminhar Obviamente Sem dar passos Querido irmão Querida irmã E aí nós devemos retomar Sempre a nossa vida de fé E perguntar Será que eu estou caminhando? Será que realmente Eu estou me colocando À disposição Do seguimento? Porque a promessa de Deus Para mim Para você Para você que está em casa Para cada um de nós A promessa de Deus É uma verdade A promessa de Deus Não é uma ideia Algo que Não vai se realizar É a promessa de hoje A promessa é de agora É o chamado Que acontece na nossa vida E nós devemos Nos perguntar Sim Eu quero Quero Eu vou seguir Vou Então vamos dar passo Então vamos dar passo Na vivência do amor Vamos dar passo Na vivência da caridade Vamos dar passo Na vivência Do perdão Vamos dar passo Na acolhida Dessa palavra Que é para mim E para você É Deus Que fala No nosso coração E assim O nosso processo De conversão Que também Existe de nós O que? Alguns passos O nosso caminho De conversão Existe de nós Alguns passos Passos Que nos aproximem De Deus E não nos distanciem Dele Passos Que nos aproximem Dos irmãos Passos Que nos aproximem Da nossa família Essa comunidade cristã A igreja doméstica Passos Que nos aproximem Da comunidade Nos traga Até aqui Passos Que nos levem Ao comprometimento E ainda mais Passos Passos Que nos façam Acolher vidas Ou como diz o Evangelho Vós sereis Pescadores De Homens De vidas Trarão pessoas Para junto Do meu coração É como Jesus Dizia Dizendo isso E assim nós Também temos Esse compromisso O mesmo chamado Gente Que nós partilhamos No Evangelho De hoje Que os discípulos Receberam Eu E você Também recebe Mas é preciso Perceber a dimensão Do Reino De Deus É preciso Perceber que Devemos Nos converter E crer E crer mais O pressuposto Maior É esse Não tenho Como seguir E dar passo Sem que eu Creia Não tem como Eu estar com Jesus Sem crer Naquilo que Ele Me diz No chamado Que Ele me faz Por isso Hoje Se pergunte Você É um cristão Que crê Que confia E que dá passos Ou você é um cristão Que crê Que confia E que não sai do lugar O cristão Que crê E confia É convidado A dar passos Na fé É convidado A dar passos Na comunhão Com Deus E assim Seguir a Jesus Que é o caminho Que é a nossa verdade E que é a nossa vida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há de vir Jogar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Queridos irmãos Diante do que cremos Do nosso testemunho de fé Nós elevamos a Deus O nosso pedido A nossa prece A oração de toda a igreja Rezando Socorrei o Senhor Nosso Deus Senhor Vosso Filho Convidou os discípulos A serem pescadores De homens Concedei A todos nós As virtudes Da paciência E da perseverança Para que possamos Com nossa vida Dar testemunho De vosso Filho Vos suplicamos Socorrei o Senhor Nosso Deus Senhor Com vossa palavra Nos mostrais Que tudo no mundo É passageiro Lembrai-nos sempre De como são passageiras As glórias e honras Desse mundo Para que coloquemos Todo o nosso empenho Em vós amar E servir Mesmo que sejamos Incompreendidos E até perseguidos Vos suplicamos Socorrei-nos Senhor Nosso Deus Senhor Deus Nosso Pai Enviai o vosso Espírito Sobre esta igreja Particular de São Paulo Que dará início Ao sínodo No próximo dia 25 Concedem-nos A luz E a assistência Do vosso Santo Espírito Vos suplicamos Socorrei-nos Senhor Nosso Deus Senhor Vós que sois Misericórdia Lembrai-vos De todas as nações E povos Que estão em guerra Para que todos os conflitos Sejam superados E volte a reinar Paz no mundo Vos suplicamos Socorrei-nos Senhor Nosso Deus Senhor Deus de amor Que todos que participam Desta celebração Eucarista Aqui no Santuário E todos que nos assistem Através dos meios De comunicação Como também os que trabalham Para tornar possível Esta transmissão Ao escutarem a palavra Sejam fortalecidos Em sua missão Vos suplicamos Socorrei-nos O que de graça Recebemos De mãos estendidas O que de graça Recebemos A natureza A natureza Tão bela Que é louvor Que é serviço O sol Que ilumina As trevas Transformando-as Em luz O dia Que nos traz O pão A noite Que nos dá Repouso O que de graça O que de graça Recebemos De mãos estendidas Overtamos O que de graça Recebemos Nossa vida Toda inteira Overtamos Ao Senhor Como prova de amizade Como prova de amor Com o vinho e com o pão Ofertamos ao Senhor Nossa vida toda inteira O louvor da criação De mãos estendidas Ofertamos O que de graça Recebemos Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos Para que sejam santificadas e nos tragam a salvação Por Cristo nosso Senhor, por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja Ele está convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor O Senhor, o nosso Deus É o nosso dever E nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Em vosso amor de Pai Criastes o homem e a mulher Dando-lhes origem e destinos divinos E quando pecaram, quebrando a aliança Vossa justiça os puniu Mas vossa misericórdia os resgatou Por Cristo vosso Filho e Senhor nosso Enquanto esperamos a glória eterna Proclamamos o vosso louvor Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Hosana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Hosana nas alturas Na verdade, ó Pai, vós sois santo E fonte de toda a santidade Santificai, pois, essas oferendas Derramando sobre elas o vosso Espírito A fim de que se torne para nós O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai nossa oferenda, ó Senhor E estando para ser entregue Abraçando livremente a paixão Ele tomou o pão Deu graças E o partiu E o deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo E será entregue Por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Tomando cálice em suas mãos Deu graças novamente E o entregou aos seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois a memória da morte E ressurreição do vosso filho Nós os oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice da salvação E vos agradecemos Por que nos tornasses dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Recebei ó Senhor A nossa oferta E nós os suplicamos Que participando do corpo E sangue de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo Fazer de nós um só corpo E um só espírito Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Odigo E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos também Dos nossos irmãos e irmãs Que morreram Na esperança da ressurreição De todos que partiram Desta vida Acolhei-vos juntos Na luz da vossa face Lembrai-vos ó Pai Dos vossos filhos Enfim nós os pedimos Tende piedade Todos nós Dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Com os santos apóstolos E todos que neste mundo Vos serviram Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos o convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo poderoso Todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Queridos irmãos, diante da presença do Senhor, nos colocando à disposição do seguimento com o nosso sim, o nosso compromisso de fé. Mais uma vez, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos juliu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, Vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, Vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, Vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, Vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vem de piedade de nós, Vem de piedade de nós. Trai-nos a paz, trai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, nos diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entrei em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Recebendo o corpo e sangue de Cristo, nós também recebemos a vida em plenitude que só Ele pode oferecer. Você que nos acompanha pela rádio, pela TV, faça seu ato de fé onde estiver. Receba Cristo e seu coração. Está próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida. É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou. E deu-nos libertação, enviando um Salvador. Está próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida. É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia. Cumpriu a voz dos profetas, desde os tempos mais antigos. Quis libertar o reino de Deus, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Está próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida. É Jesus quem nos dá este alerta, acreditem na boa notícia. Fiz lá-lhe demoradora De viver na liberdade Sem medos e sem favores, dos que agem com maldade E sempre a Ele servir, na justiça e santidade E sempre a Ele servir, na justiça e santidade Está próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia Menino, serás profeta do Altíssimo Senhor Pra ir à frente, aplanando os caminhos do Senhor Anunciando perdão a um povo pecador Anunciando perdão a um povo pecador Está próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia É Ele, o Sol Oriente, que nos veio visitar A morte da escuridão, venha todos libertar A nós, seu povo remido, para a paz mais caminhar A nós, seu povo remido, para a paz mais caminhar Estão próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia Estão próximo o reino de Deus, ouçam todos e mudem de vida É Jesus quem nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia Graças e louvores, que nos dá esse alerta, acreditem na boa notícia Graças e louvores sejam dadas a todo momento 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 Jesus manso e humilde de coração Oremos Concedem-nos Deus Todo-Poderoso Que tendo recebido a graça de uma nova vida Sempre nos gloriemos dos vossos dons Por Cristo nosso Senhor Amém Querido irmão, querida irmã presente aqui no santuário Que bom que mais uma vez nos encontramos Para rezar, para participar do mistério pascal de Cristo E assim nos fortalecer na fé Você que está em casa, que nos acompanhou pela Band Também pela Rádio Capital Que bom que nos encontramos Acolhendo a imagem do nosso Santo Padroeiro Nós queremos pedir a sua intercessão Loucamos-te, patrônio Loucamos-te, patrônio A tua intercessão As dores abandonam As penas As penas da aflição São Judas São Judas Consola Os pobres filhos Teus Que esperam Que esperam Suplicam A paz do amor de Deus São Judas São Judas Consola Os pobres filhos Teus Que esperam Suplicam A paz do amor de Deus Viva São Judas Tadeu Viva Viva Jesus Cristo Viva Viva as nossas famílias Viva Peçamos a benção de Deus Agradecemos também o nosso patrocinador Cidio de Oliveira Que nos possibilita Chegar até sua casa Por essa transmissão Pela TV Pela Band E também a todos que nos acompanharam O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão da Virgem Maria Mãe de Deus e nossa Pela intercessão de São Judas Tadeu Que Deus nos abençoe e santifique Quanto a graça e misericórdia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Glorificar a Deus com vossas vidas Tenham todos um bom domingo Uma boa semana E de paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Viva São Judas Tadeu Viva Em coro a Deus Louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Por nós Fez maravilhas Louvemos O Senhor Por nós Fez maravilhas Louvemos O Senhor Direto do Santuário De São Judas Tadeu Em São Paulo A Santa Missa Oferecimento Ultrafarma.com Medicamento mais barato Para todo o Brasil Patrocinadora oficial Da Seleção Brasileira De Futebol Oferecimento Sidney Oliveira A maior linha de vitaminas E minerais Agora nas melhores farmácias De todo o Brasil Um dia Um homem levantou da cama E decidiu criar A maior linha de vitaminas Do país Mas ele não queria Ser simplesmente o maior Por isso Desenvolveu uma linha De vitaminas completa Em parceria Com a maior indústria De vitaminas do Brasil De qualidade Comprovada pelos melhores Especialistas Como Neymar Júnior Um craque que dispensa Apresentações Agora Este homem Resolveu dar mais um passo E essas vitaminas Vão estar nas melhores Farmácias de todo o Brasil Se você ainda não sabe Quem é esse homem Eu apresento Sidney Oliveira Criador de algo Tão incrível Que fez questão De comprovar isso Colocando seu próprio nome Portanto Toda vez que você lê Sidney Oliveira Na embalagem Tenha certeza De que não é apenas Um nome É uma assinatura Linha Sidney Oliveira De vitaminas e minerais É com a melhor Vitamina do país Que se vai longe O ômega 3 É essencial Para um bom funcionamento Do coração Cérebro E visão Mas a qualidade Do ômega Que você consome Também é importante Para a sua saúde Na hora de escolher O seu ômega 3 Procure a confiança De marca Sidney Oliveira Sidney Oliveira O ômega 3 Com certificado Internacional De qualidade De qualidade